No episódio anterior, a Aline conheceu a família Franco e seus hábitos alimentares. Caramba, é desafio que não acaba mais. Numa casa em que as pessoas sofrem de hipertensão, colesterol no limite e com dois casos de hepatite C, o cardápio está bem longe de ser o ideal. E a criançada que deveria ser estimulada a comer bem desde cedo, sobrevive à base de macarrão instantâneo, salsicha e fritas em lugar de frutas. Dá pra acreditar? Pra mudar isso, só cortando o mal pela raiz. Ou seja, nas gôndolas do supermercado. A senhora vai fazer comprar pra quê? Pra semana, pro mês? Não, é uma compra só pra semana, pra complementar o do mês, né? Por enquanto, tudo bem. Dona Maria parece estar gostando da ideia de ter a companhia da Aline. Eu sempre começo pelo arroz, feijão, eu pego açúcar, macarrão, pó de café. E depois a senhora vai pra onde? Vai pras carnes, vai pros legumes? Eu vou pro legumes, que é mais caminho da gente, mais fácil, entendeu? Sua netinha Milena, aquela que odeia brócolis, parece que vai ser uma aliada da nutricionista. Bem informada sobre os alimentos saudáveis e a fim de colaborar. Eu estava vendo esses dias numa reportagem, num programa que eu gosto de ver à tarde, estavam falando sobre o macarrão instantâneo. É uma das comidas mais comidas pelo brasileiro, e principalmente crianças. E pela praticidade, né? Porque é muito rápido, enfim. Mas o que será que é válido, né, de verdade? É ser mais prático ou oferecer saúde? Mas será que essa disposição favorável é sincera? Eu como, às vezes, mais besteira do que comida saudável. E eu não consigo mudar meu hábito de alimentação. Opa, agora vi sinceridade. Mesmo bem informada, a Milena não resiste a comer besteiras. E parece que ninguém da família faz muita força pra mudar isso, não. Olha, aqui já tem macarrão. Se quiser já. A senhora costuma comprar macarrão. Um pacotinho de macarrão. Macarrão é um alimento saudável, sim. Mas ele é muito mais saudável quando a gente escolhe a opção integral. Ele é muito mais rico em nutrientes. O mais escurinho? Isso, porque o mais escurinho, ele não passa por um processamento industrial maior. Como é o caso do macarrão branco, da farinha branca, que são alimentos refinados. Ah, certo. Onde o grão com que é feito o macarrão, perde uma das suas partes que é riquíssima em nutrientes. Em proteínas, em vitaminas, em sais minerais. O gosto não muda muito. Não muda nada. Nada. Principalmente do macarrão, não tem diferença nenhuma. Certo. Será que a gente pode, de repente, tentar levar um macarrão integral? Pode. Pra vocês experimentarem? Não, não tem nada, não. Imagina. Não é? Tudo bem, vamos. Vamos experimentar. A gente vai direto, né? Já pega o arroz lá na frente. Isso, já pega o arroz. O que a senhora acha da gente testar, então, já que a gente falou do integral, levar um arrozinho integral pra testar também? Arroz integral? Ninguém come. Ninguém come. Você já testaram? Já, o Murilo fez dieta. Eu não consegui. Ninguém conseguiu comer. Ele comeu três dias, depois não comeu mais. Entendi. Eu tô te sugerindo a verdade. Se eu fizer lá, eles são capazes de não comer. Tá. Vão esforçar, mas não... E o que a senhora acha de, de repente, ao invés de a gente tentar todos os dias o arroz integral, intercalar? Ah, uma vez um, outra vez outro. Uma vez um, uma vez outro. Além do arroz integral, tem o arroz sete grãos, que é o arroz normal, com mais alguns outros grãos de alimentos, que podem ser grãos de trigo, pode ser grão de linhaça, grão de gergelim. É, posso tentar isso daí também. É, que também são muitas fibras. Não é arroz puro assim, né? Com pacotinho, é. Isso. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, bem até demais. É integral, tá vendo? Igualzinho o macarrão, só muda a coloração. É, isso mesmo, é desse eu vim a buscar até aqui pra ele. É, e tem mais, olha, tem mais cálcio, tem mais fósforo, magnésio, potássio, potássio que ajuda a regular um pouquinho da pressão. Pra cãibra. Pra cãibra. Essa menina já é praticamente uma nutricionista. Essa daí, ela vê muitas reportagens, ela gosta. E o que vocês acham, então, da gente tentar fazer assim, um dia sim, um dia não? Sim, posso, vou experimentar fazer em casa. Vamos. Vamos. A senhora quer levar o arroz branco também, pra fazer um dia sim, um dia não? Isso, pode ser. O feijão, um alimento tão popular entre os brasileiros, de norte a sul, na casa da família Franco, é um verdadeiro vilão, proscrito. Certo, e agora vai feijão. Que feijão a senhora costuma pegar? É o feijão não preto. O carioca. Carioca. Eu vi que existem alguns casos na família da senhora, entre um deles a menina, né? E não gosta muito de feijão. 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 É questão de gosto. Eu não gosto de feijão. Não consigo comer, me embrulha o estômago o feijão. É que eu não gosto é feijão. Feijão, quase não como. Eu não como feijão. E não adianta. Eu não vou comer o feijão. A senhora já tentou fazer de alguma outra forma que não seja só o feijão em caldo? Não, eu só fiz sopa de feijão. Tá. Entendeu? E a sopa você come, né? Não, também. Tá. De repente, pode tentar fazer o feijão em salada, saladinha de feijão, coloca lá com tomate, bastante salsinha, cebolinha. Cozinha ele não muito, aí tempera. Isso. E isso pode ser feito com outros alimentos que são como se fossem parentes do feijão. Do feijão. Tá? Ervilha, lentilha. Grão de bico. Grão de bico. Soja. Soja que é um alimento muito importante, principalmente pra senhora que tá com osteoporose, tá? Porque a soja ajuda como se fosse numa reposição do nosso hormônio feminino, que é o estrógeno, tá? E o estrógeno ajuda a manter o cálcio nos ossos. Então, se a gente consumir soja, a soja pode ajudar a reduzir aí os níveis de osteoporose, tá? Ou pelo menos evitar que isso aumente. Evitar que aumente. Tá bom? Que a soja pode ser feita tanto na forma de caldo, como o feijão. Sim. Não tem um gosto diferente. E pode ser feita também na forma de salada. Assim como o próprio feijão. Feijão. Cozinhar um pouco de cada e misturar que nem uma salada. Pode, não tem problema. Ou pode fazer individual mesmo. Individual também. Tentar uma saladinha de soja, que vai sofrer a mesma carência do feijão. Do feijão. Ah, certo. Salada de lentilha, de ervilha. Você gosta de ervilha? Lentilha. Lentilha. Grão de bico? Já comeu. Um pouco, já. Já. Em casa até eu tenho um pouquinho. E pode ser um ótimo substituto aí pro feijão. Ah, certo. E a gente não deixa de manter a mistura do brasileiro, que é o arroz e feijão. Opa! Estamos chegando em território perigoso. Numa casa onde se come tanta fritura, o óleo ganha status de rei. Quanto que a senhora costuma consumir de óleo durante a semana? Um litro, mais ou menos. Um litro de óleo durante a semana. Fritura é muito gostoso, mas todo mundo já sabe que não se deve exagerar. Fique alerta. O consumo ideal de óleo para uma família com quatro pessoas é uma embalagem de 900 ml por mês. Isso significa cerca de uma colher de sopa por dia por pessoa. Ah, prefira sempre os óleos vegetais como canola, milho ou soja. E nunca reaproveite o óleo usado para outras frituras. Eu estava pensando se a gente não pode tentar reduzir um pouquinho o consumo de óleo. Mas sabe por que eu uso assim tanto? Só quando faço muita fritura. Não é por causa do arroz e feijão, assim. É mais quando eu faço as frituras. Então vou mudar a retórica. Eu estava pensando se a gente não podia reduzir um pouquinho das frituras em casa. Ah, sim. Minha avó, ela é meio irredutiva, assim. A janta, a janta dela é sempre a mesma coisa e ela não vai mudar de jeito nenhum. Tenho certeza que se quiserem mudar a janta dela, que são normalmente dois ovos fritos, uma batatinha frita ali, ou ela se mata ou ela vai tentar matar a nutricionista. Tenho certeza absoluta disso. Ela não vai mudar e pode vir o papo aqui e falar para ela que se ela não mudar a alimentação dela, ela vai para o inferno, ela vai falar, então eu vou para o inferno com os meus dois ovos fritos e minha batata. Não vai mudar. Para mim, tendo, os ovos de salato com batatinha e um pãozinho fresco, eu não faço questão de outra coisa. Por mim, isso aí é o suficiente. Estou satisfeita só com isso. Vamos fazer o seguinte? Sim. Que este óleo aqui, ao invés de durar uma semana, dure duas? Tem que durar duas. Vamos fazer o outro. Vamos. Vamos marcar ele. Vamos marcar ele. Vai marcar o óleo. Vamos marcar esse óleo. Vou marcar. Vou colocar uma etiqueta aqui, vou colocar assim. E, ó. Por favor, dure duas semanas. Isso, tá certo. Tá bom. Agora um. Gente, não vai pegar. Não, azeite ainda tem um pouquinho. Tem ainda? Tem um pouquinho para a semana, dá. Tá. Entendeu? Então, tá bom. Então, se eu que a gente, né? Vinágue, eu também tenho para a semana, não vou precisar. Hora da feira, momento bom para a Aline incentivar o pessoal a consumir mais frutas. E dar dicas de como escolher e preparar os alimentos, aproveitando o que eles têm de melhor. Ponto. Ou melhor, muitos pontos para a nossa nutricionista. Tem um maracujá mesmo ali, pode pegar uns dois, certo? Eu gosto de suco de maracujá. Morango. Morango, acho que não tem, filha. Eu acho que morango agora não vai ter, Milena, porque não é época de morango. Certo. Tá? E aí, quando a gente compra morango fora da época, às vezes a gente até acha. Mas não é... É um morango legal. É um morango legal. Ah, é um morango legal. Então eu vou levar... Fica com gordura boa. Tem, né? Eu vou levar um, então. Vamos levar um. Legal. Então essa parte foi muito bacana, porque aí da supermercado acabou virando um pouco uma feira. E a gente pôde falar um pouquinho sobre o benefício de diversos alimentos, a forma de como escolher os alimentos e como preparar os alimentos para que a gente possa ter um valor nutricional um agregado maior. Fica aí, fica a dizer. A beterraba, a berinjela... Eu tô com berinjela em casa também. Legal. Todos esses alimentos a gente não precisa tirar a casca. Ah, certo. A beterraba, se for ralar, higienizando direitinho, lavando bem, ela tem a mesma coloração de dentro. Tem, tem. Só ralar, com casca e tudo. Certo. Cenoura, com casca e tudo. Tudo tem muito nutriente. Ah, certo. Tá? Então é importante que a gente aproveite também essas partes dos alimentos. Essas partes dos alimentos. Tomate eu tenho, então não precisa levar, né? Ah, então de feira a senhora tá boa lá. Tô um pouquinho de cada coisa. Não muito, mas a gente sempre tem um pouquinho. Eu não compro muita quantidade, não é verdade? Agora, pra essa semana dá. Então você só pode me orientar ao que é bom. Olha que pena. Isso é uma coisa que eu fico muito triste. Uhum. De ver. Não tem as ramas. Eu sei. Só em feira, né? Não tem a rama. Não tem aquela rama. A beterraba, a cenoura. São alimentos que não tem a rama. Nunca viu, né? Olha lá. Só vem sendo. Pois é. Olha só. Prontei, por isso tô falando. Prontei. E tem aquelas ramas bonitas em cima. Pois é. Prefira comprar com a rama. É, o dia que eu venho eu vou comprar tudo. Pelo menos pra te mostrar o que é um rama e tudo. Porque a rama é muito nutritiva. Tem muito, muito, muito nutriente. Vitamina C pra ajudar a reduzir aí risco de infecção, gripe. Principalmente com essas mudanças de tempo que a gente tá tendo. Certo, certo. Tá? Infecções em geral também no organismo, do intestino. Então, a vitamina C é muito importante e também tem bastante vitamina A, que eu falei pra senhora que ajuda na saúde dos olhos, da pele. Vamos levar uma bobrinhazinha pra ele? Pra todo mundo. Eu tenho quatro. Ah, então se tem, ótimo. Não, eu não gosto. O que eu tenho, a gente tem, né? Dona Maria, pra mim, no momento das compras, não me pareceu muito real. Não me pareceu muito verdadeira. Eu não sei se ela se sentiu inibida com a minha presença pra fazer as compras do dia a dia dela, de verdade. Mas eu fiquei um pouco intrigada de perceber que no carrinho, todas as coisas que ela costuma oferecer em casa pras crianças, que é a batatinha, a salsicha, o macarrão instantâneo, não entraram no carrinho. Geralmente, um dia que, pra todas as famílias que a gente orienta, é um dia super comprido e bastante desgastante. Por incrível que pareça, foi um dia muito rápido, assim. A gente fez muito rápido, eu comprei no supermercado. Tá pronto já. Finito? Finito. Então vamos pagar? Vamos pagar, ele vai embora. A Aline tem toda a razão. Isso está parecendo um pouco fácil demais. Nenhum pacote de salsicha ou macarrão instantâneo entrou no carrinho. E pelo que a gente viu no primeiro episódio, a criançada não vive sem eles. Será que a Dona Maria está escondendo o jogo? No próximo bloco, na hora da arrumação, uma surpresinha sinistra espera pela Aline no armário de mantimentos. Não perca!